Eu não posso acreditar que você é minha Juntos sempre assim E nunca, nunca, nunca Eu lhe darei essa cama Essa não Que dupla sem igual A fã está até fim A maldição, a maldição É uma linda gui Quem segura se martir? Eu sou de Favir Saberá de ver você Só acordar que você quer amar E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí